Essa é Estouro de Baimba ao vivo! E lá tava eu, jogado no boteco, sofrendo a noite inteira, enchendo o saco do garçom E lá tava ela, toda maravilhosa, pedindo outra breja e pra aumentar o som Na hora eu nem entendi nada, só entrei com uma cantada e ela com um sorriso E talvez foi o meu dia de sorte e eu só dei o bote, ela fugiu comigo Não sei que mágica foi essa, o que ela fez, é que a sentada dela deletou minha ex É que a sentada dela deletou minha ex de vez Não sei que mágica foi essa, o que ela fez, é que a sentada dela deletou minha ex É que a sentada dela deletou minha ex de vez Lá tava eu, jogado no boteco, tomando uma cerveja, enchendo o saco do garçom E lá tava ela, toda maravilhosa, pedindo outra breja e pra aumentar o som E na hora eu nem entendi nada, só entrei com uma cantada e ela com um sorriso Talvez foi o meu dia de sorte e eu só dei o bote, ela fugiu comigo Não sei que mágica foi essa, o que ela fez, é que a sentada dela deletou minha ex É que a sentada dela deletou minha ex de vez Não sei que mágica foi essa, o que ela fez, é que a sentada dela deletou minha ex É que a sentada dela deletou minha ex de vez Não sei que mágica foi essa, o que ela fez, é que a sentada dela deletou minha ex de vez Chama, 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 é pra tocar no paledão, é E lá tava ela, toda maravilhosa Jesus te abençoe Não sei que mágica foi essa, o que ela fez, é que a sentada dela deletou minha ex de vez